Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir, chegando mais uma vez. Minha entrevistada de hoje, que é Andréa Brauer. Deixa eu falar um pouquinho dela. Andréa Brauer, designer da marca Fresa Kids. Uma empresa dedicada à estamparia, utilizando os próprios desenhos das crianças, promovendo a criatividade desde cedo. Olha a importância. A marca foi fundada em 2020 e a cada ano participa de diversos desfiles, sempre incentivando a criatividade das crianças. Este ano, mais uma vez, estaremos presentes no desfile Moda em Foco, que ocorrerá no dia 28 de abril. As crianças que desejam participar, fazem uma doação de agasalhos em troca da experiência na passarela, apresentando as suas criações. Tudo bem contigo? Olá Tamiris, muito obrigada. Estou muito feliz em falar da Fresa Kids, algo que eu tenho bastante paixão, trabalhar com crianças. E a Fresa Kids, ela trabalha com as próprias estampas das crianças. Os próprios desenhos são estampados. A empresa surgiu em 2020, no meio do caos pandêmico, e foi utilizado, o primeiro desenho foi inspirado no desenho da minha filha. Tem o livro que a gente lança este ano. Na página do livro está o desenho, o primeiro desenho lá, feito no cartão, bem interessante. Que a criatividade, muitas vezes as pessoas pensam que elas têm que procurar em lugares lindos, em livros, sofisticados. Não, a criatividade está em todo lugar. Com certeza. Agora, esse livro, essa moda, Fresa Kids, por exemplo, por que tudo isso? Você gosta de trabalhar com crianças, com o modelo Kids, vamos falar assim? É uma das minhas verdadeiras paixões. No livro eu especifico bem, eu sou mãe, não só como profissional, mas também como mãe. Então, assim, hoje em dia, educar as crianças, você pode até colocar num colégio muito bom, mas não é tudo. A educação de casa é importante. E como é que você se aproxima do seu filho, né? Sim. Então, a minha filha gostava de desenhar, porque como eu sou designer, eu ficava lá sempre pintando, e tinha muitas cores, muitos lápis, então ela ficava lá emprestando os meus lápis de cor, as minhas tintas. E eu ficava perguntando pra ela, como é que, me fala mais sobre o seu desenho, por que que é, né? E isso tinha um contato muito interessante, porque ela dialogava comigo, e eu aproveitava pra educar, pra levar pra outras áreas da vida, né? Que é muito importante. E nisso surgiu a ideia de estampar. Ela, no dia que eu fiz a primeira impressão dela recebendo, né, o olho brilhando assim, eu falei, olha que legal, posso expandir essa ideia pra outras crianças, né? E, de fato, toda vez que uma criança recebe o produto dela, pode ser num produto mais simples, brilha o olho, você pode ter certeza. E ali nasce uma segunda coisa muito interessante, que eu falo pra todos os pais. Eles conseguem ver duas coisas. Primeiro, que eles podem criar um produto. Em base a isso, eu já sou empreendedor nato. Olha só, com um desenho, que era só um desenho, eles viram ser empreendedor, né? É fantástico isso, né? E aí já dá imaginação pra família toda, né? É muito legal isso. As pessoas me dizem, falam, o que que é? É um... só um desenho? Não é só um desenho. Não é simplesmente um desenho. Quando você vê o seu filho recebendo isso, você percebe que não é só um desenho. Exatamente. E a moda em foco, então... É um outro evento também que eu soube. É um evento, mas uma situação sua, né? Por isso que eu falei que são vários assuntos. A moda em foco, ela tem um encontro no mundo artístico, né? De vários setores, né? Iniciamos na parte da manhã com os kids. À tarde tem a imprensa também falando, perguntas para os designers, para os estudantes da faculdade que têm interesse em saber mais sobre moda, sobre arte. Tirando dúvidas. Entre outras coisas, isso. E à noite, finalizando a tarde, mais ou menos desde as 8 horas, inicia o desfile que vai até as 23. Então, bastante pessoas, designers internacionais, né? Temos Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Tem uma entrada de 70 reais, sim. Tem que cobrar antes porque os ingressos são limitados. A gente também trabalha com as universidades, num projeto muito bacana, mais uma vez, sobre moda sustentável. Bom, todo mundo, todo lojista tem um problema, que é comprar coleções. Mas os anos vão passando e sempre tem uma peça ou outra que muitas vezes fica parada lá. E nós pegamos essas peças, nós entregamos para os nossos futuros designers, todos maravilhosos. E eles vão dar um toque de 2024 naquelas peças. Mais uma coisa para conferir aí. E isso é muito interessante. É muito interessante que os lojistas possam ver como que eles conseguem dar um novo olhar de uma peça que está estancada lá no estoque. Por quê? Porque podem chamar os estudantes. Olha, eu estou com esse problema aqui. Qual é a ideia que você me dá? Então, eles podem trabalhar nisso também com os lojistas futuros. É bem interessante. Eu convido, geralmente, todos os pessoal que tem loja, que tem esse problema, aí dá uma olhadinha no desfile e vê com seus próprios olhos a maravilha que eles conseguem fazer. Agora, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a campanha do agasalho. Eu achei muito bonito isso de você, André. Muito bonito mesmo. E qual o objetivo da campanha do agasalho? Você sempre fez isso? Eu sempre trabalho em algum projeto. Sempre vou modificando. De alguma maneira, ou tem relação a estudo, ou agasalho, mas sempre tem alguma doação. Uma coisa pessoal minha, não só é você arrecadar dinheiro através do seu trabalho, mas também contribuir de alguma maneira. Por outro lado, as crianças que vão participar também, que fazem o projeto da Fresa Kids, a gente quer que as crianças tenham esse lado também do desapego. Falaram, não, eu quero doar. Elas também, as roupinhas não servem mais. Isso. Vai ter uma coisa muito interessante, vai ter um espaço de exposição, onde todos os designers vão estar com uma roupa, um look, talvez mais até. E essa sala, ela é gratuita em troca de agasalho. Mais uma vez. E os teus contatos, como que a gente vai fazer? Como que nós vamos deixar? Você tem o seu Instagram? Tenho, tenho o meu Instagram pessoal. Eu vou deixar todos os meios de contatos, e quem quiser vai ser muito bem-vindo. Tanto para a campanha, como para o dia do desfile. Eu espero vocês, seja para participar na campanha de agasalho, ou dia 28 de abril, no Carimã, para conferir de perto todo esse trabalho que a gente está fazendo. Seja com as crianças, com as faculdades, ou para conhecer de perto os trabalhos dos designers internacionais, que são destaques em seus países e fora deles. Para nós é uma honra que eles possam trazer as suas obras aqui, tanto na sala de exposição, quanto pessoalmente no desfile. André, muito obrigada por ter vindo e ter falado desta grande novidade que estará acontecendo na nossa cidade, em Foz do Iguaçu. Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade. De coração, muito obrigada pelo apoio prestado para nós e para todos os envolvidos do evento. Exatamente, em breve estaremos registrando tudo a moda em foco aqui em Foz do Iguaçu. Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre polvão, salvo Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanas durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E aí E E E E E O que é isso?